O Cerelo Pimenta que veio hoje a cidade de Itatira é entregar aqui 80 títulos de postos de terra O que significa isso para o IDAS? Na verdade para nós do IDAS estamos a cumprir a nossa missão de fazer o papel de regulador, de regularização fundiária ou seja, fazer com que aqueles pequenos agricultores que nunca tiveram acesso ao documento da terra possa ter essa ação patrocinada pelo governo no caso o governador Camilo Santana que manda a empresa, que mede a terra que faz o diagnóstico da situação de limites e depois emite o documento de postos que se torna uma escritura quando registrada no cartório Então é uma missão importante do governo que resgata o direito que o pequeno agricultor ter o documento da sua terra e poder fazer novos investimentos buscar novas tecnologias, dar segurança à sua família e consequentemente se tornar o dono real da terra Além de Itatira, que outros municípios no sertão central O IDAS tem dado assistência em relação a isso? Na verdade, hoje nós temos já 80% dos municípios já medidos e levantados Nós estamos agora entregando os títulos e esperamos que daqui a dois, três anos nós possamos concluir todo o estado Fora, logicamente, Fortaleza que não tem área rural e nem Eusébio Ficam 182 municípios, todos regularizados O município de Itatira é um município que já está todo levantado Nós vamos agora só complementar a liberação dos títulos que faltam O prefeito tem se esforçado muito, o secretário de Agricultura e nós vamos complementar, se Deus quiser, 100% da entrega dos títulos aqui no município de Itatira e também nos outros municípios do sertão central Porque, na verdade, são os municípios maiores com área territorial maior e tem maior concentração de mindifúndio ou seja, de agricultores familiares que são os grandes responsáveis por colocar a alimentação sadia na mesa dos cearens Falando aqui, mudando um pouco de assunto Kixeramubi, como é que o Cirilo está em Kixeramubi? Em relação à política Como é que estão as forças em Kixeramubi? Bom, nós estamos hoje na oposição Kixeramubi, nós perdemos a eleição tem um novo prefeito infelizmente as avaliações não são boas e nós estamos na oposição fiscalizando, denunciando alguns erros e desejando que possa ele aplumar as coisas daqui para frente e conseguir voltar o município a crescer e andar no eixo do progresso Mas nós continuamos a fazer política de forma indireta, sem mandato mas fazendo aquilo que for possível para dar uma contribuição também à nossa terra com ações do governo e possa incentivar principalmente ao que mora no campo aos agricultores, agricultora familiar ações de combate à seca e fazer o que for possível dentro daquilo que nos permite o conhecimento que a gente tem e a experiência que a gente tem Cirilo, muito obrigado você deu entrevista aqui para a rádio Sertão Central de Madalena a gente deixa aqui os microfones da rádio aberto para suas considerações Bom, o nosso abraço é para todos os conterrâneos do Sertão Central Madalena também principalmente que é onde está a sede da emissora e desejar que também a prefeita Sonha possa ter um bom desempenho possa fazer esse um bom mandato para que Madalena, que é o mais novo dos municípios que saiam de Xeramobim possa florescer com entusiasmo da sua gente vendo o progresso acontecer